Oi Manu, como foi sua adaptação na fábrica? O Japão ainda está valendo a pena na sua opinião? O que mais te surpreendeu negativamente com o passar do tempo aí no Japão? Já foi ao médico ou dentista aí? Como funciona? Como está o serviço aí com a parada da Toyota novamente? Vocês teriam filho aí no Japão? Em algum momento vocês se arrependeram de deixar a vida que tinham no Brasil? Vocês já foram com emprego? Tenho curiosidade para saber disso. Vocês pretendem ficar quanto tempo no Japão? Como vocês se conheceram? Resume a sua vida em um ano de Japão. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e aqui no canal a gente mostra um pouco da nossa vida no Japão. E hoje eu separei algumas perguntas que vocês me mandaram numa caixinha que eu abri lá no Instagram com dúvidas no geral sobre nossa vida, sobre o Japão. Separei algumas aqui que eu considerei as melhores. Então eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu consegui no tempo que a gente tem aqui. Vamos lá! Eu vou começar com a pergunta da Júlia Fernandes. O que mais te surpreendeu negativamente com o passar do tempo aí no Japão? Olha, na verdade, acho que o Japão me surpreendeu mais positivamente do que negativamente. Acho que eu já até comentei isso em outros vídeos. Eu esperava esse lance da tatuagem. Eu achei que fosse muito mais puxado, sabe? Com esse negócio também do estrangeiro, deles tratarem estranho. Isso tudo me surpreendeu mais positivamente do que negativamente. Porém, uma coisa que a gente sentiu muita dificuldade aqui, que nós não esperávamos, na verdade, como a gente tem visto de um ano, a gente tem bastante dificuldade de conseguir algumas coisas, como, por exemplo, um cartão de crédito. Quando a gente tenta, nas vezes que nós tentamos tirar cartão de crédito, eles não aceitam porque o nosso visto é só de um ano. Então, várias coisas que a gente precisa comprar na internet ou coisas assim que precisa do cartão de crédito, a gente não consegue. Mas, de resto, eu me surpreendi mais positivamente do que negativamente. Caslu perguntou, Vocês pretendem conhecer todas as províncias? Olha, a gente gostaria muito, mas acho que vai ser muito difícil da gente conseguir com a rotina que a gente leva. Mas, assim, a gente está tentando passear e conhecer o máximo que a gente consegue aqui no Japão, mas todas as províncias acho que vai ser muito difícil da gente conseguir. Até porque o tempo que a gente pretende ficar aqui no Japão, acho que nem tem como conhecer todas as províncias, né? Agora, a pergunta da Nicole. Ih, Nicole, seu sobrenome é muito difícil. Então, da Nicole. Já foi ao médico ou dentista aí? Como funciona? Dentista, nós não precisamos ir até hoje, mas médico, já fomos. Eu e o Leon. Acho que a gente já teve experiência boa e ruim. Por exemplo, já aconteceu de eu ir no médico e o médico nem olhar na minha cara direito, falar, ah, não tem nada não. Assim, as coisas que a gente ouve de médico aqui no Japão não são muito boas. Mas, eu já fui ginecologista, já fiz ultrassom. O Leon, essa semana mesmo, precisou ir no médico. E nessas vezes que a gente precisou, nós fomos bem atendidos, sim. Inclusive, eles não mediram muitos esforços para pedir bastante exame, sabe? Meio que fizeram uma varredura na gente das vezes que a gente foi. Então, eu acho ok, mas a gente evita ao máximo ir no médico. Não é nem pelo médico em si, mas pela barreira do idioma. Apesar de alguns hospitais e clínicas aqui terem um tradutor, terem um tsuyaku, né? A gente fica meio receoso de não conseguir exatamente explicar o que a gente está sentindo, enfim. Então, a gente se cuida e evita ao máximo. A Naya perguntou, como está o serviço aí com a parada da Toyota novamente? Olha, Naya, tem algumas fábricas que a gente sabe que caiu bastante a produção. Principalmente no setor automotivo. Porém, nós estamos hoje trabalhando nessa parte do autopeças. E pra nós ainda está de boa, não caiu. Eu sei que tem algumas linhas no setor que o Leon trabalha que deu uma diminuída. Mas pra gente, está tranquilo ainda. Mas eu sei que tem fábricas que realmente a produção caiu bastante. Aqui no Japão, acontece muito isso de terem épocas. Então, como a Toyota reina por aqui, quando dá algum problema lá, afeta bastante na indústria e acaba caindo a produção. A pergunta da Laís Takaesso. Oi, Manu. Como foi sua adaptação na fábrica? O Japão ainda está valendo a pena, na sua opinião? Então, Laís, a minha adaptação na fábrica, eu acho que até hoje, quando a gente precisa, por acaso, mudar de serviço, é sempre uma nova adaptação. Mas quando a gente chegou no Japão, assim, falando especificamente, foi bem difícil pra mim. Eu não nego isso pra ninguém. Não fico falando que foi mil maravilhas. Então, eu senti bastante dificuldade. Eu senti muita dor no corpo. Tipo assim, foi difícil. Sendo bem sincera. Mas, eu já falei isso aqui outras vezes. Nós somos totalmente adaptáveis. Então, a gente acaba se acostumando com a rotina nova, né? É tudo muito novo quando a gente se muda pra cá. Então, acho que tem uma dificuldade, sim. Mas, já estamos nos adaptando cada dia mais. E se o Japão ainda está valendo a pena, na minha opinião, eu acho que sim. O Japão não é mais como antigamente, lá nos anos 90, que as pessoas vinham pra cá e faziam muito dinheiro. Compravam muitos imóveis no Brasil. Não, acho que não é mais assim. Mas, se você tiver um bom planejamento financeiro, é uma boa oportunidade. Por exemplo, eu e o Leão, a gente veio aqui, além de conhecer o país, conhecer a cultura, o nosso objetivo é juntar um dinheiro. E a gente está conseguindo com o planejamento financeiro. Mas, você tem que ser muito coerente com o seu plano, porque é muito fácil de você desviar dele. E pra gente, tem dado certo. Com certeza, minha maior saudade é a família, mais especificamente os nossos sobrinhos. Nós temos quatro sobrinhos, somos bem apegados a eles. Então, a gente sofre bastante de saudade deles. E é óbvio que a gente sente muita saudade das outras pessoas, das nossas mães, irmãs, cunhados, enfim. Mas, é que os pequenos, a gente tinha bastante apego, tem bastante apego com eles. E o que eu não sinto falta do Brasil, a primeira coisa que me vem à cabeça, é que eu não sinto falta das ruas esburacadas da minha cidade. Acho que isso aqui é algo que eu fico passada aqui no Japão, porque dificilmente você vai passar numa rua ruim, num asfalto ruim. E a questão da segurança, porque aqui você não fica com aquela preocupação, sabe? De não estar se sentindo seguro como no Brasil. Não que a gente morasse numa cidade super violenta ou coisa assim, mas no Brasil a gente sempre fica meio tenso e tal. E aqui no Japão a gente não tem essa preocupação. Próxima pergunta é da Julia Kawabata. Vocês teriam filho aí no Japão? Julia, não temos pretensão de ter filho aqui no Japão. Nós queremos sim ter filhos, mas quando a gente voltar para o Brasil. Aqui no Japão a gente está longe da nossa família, enfim, não está dentro do nosso plano. Se acontecer, aconteceu, mas não é a nossa intenção aqui. Marcia Takahashi. Já estão conseguindo se virar bem no Nihongo? Ah, Nihongo lá, todo tem uma música cheia desse, né? Marcia, Nihongo é um pouco difícil, mas todos os dias a gente tenta aprender um pouco no trabalho ou a gente pesquisa para a gente poder se virar. E aproveitando com isso já a pergunta da Brunitz. Vocês pretendem estudar japonês? Como fazem para se virar aí? Quando a gente veio para o Japão, a gente estava estudando Nihongo e a gente veio pensando, não, a gente vai chegar lá e todo dia vai estudar um pouco e com, sei lá, menos de um ano de Japão a gente já vai estar fluente. Mas quando a gente chegou aqui a realidade foi outra. A gente começou a trabalhar bastante, aí sempre cansado. Aí vem a falta de vergonha na cara e a gente não estudou como deveria. Mas, como eu falei, nós estamos sempre pesquisando, a gente está sempre tentando prestar atenção. Os nossos chefes, eles são japoneses. E na fábrica que nós trabalhamos, na primeira fábrica, também eles ensinaram bastante para a gente. Não tinha brasileiro lá, então a gente se obrigou a ter que entender o Nihongo e tal, aprender melhor. Então, a gente acaba se virando, é natural. Eu acho que com o passar dos meses o seu ouvido vai se acostumando e você vai aprendendo a se virar. E é claro que você tem que ser um pouco curioso também, estar sempre tentando aprender, né? Afinal de contas, a gente não fala Nihongo, mas a gente mora aqui, então precisa se virar. E é assim que a gente se vira. É misturado um pouco de Nihongo picadinho, um pouco de mímica e assim vai. Mas a gente gostaria, sim, de estudar um pouco melhor. Lidy Moraes, em algum momento vocês se arrependeram de deixar a vida que tinham no Brasil? Eu acho que quase todo mundo que vem para o Japão, em algum momento, se arrepende. Principalmente no começo, que eu falei que é muito difícil. A gente tem a saudade da família, a saudade da comida, a saudade de tudo. Você chora por qualquer coisa. Eu, pelo menos, era assim. E eu pensava, meu Deus, né? O Leandro está falando aqui, a gente tem que se adaptar com tudo. E eu falava assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso com a minha vida? Minha vida estava tão legal lá. E acho que é natural passar isso pela cabeça. Então, sim, tiveram momentos que eu pensei dessa forma. Mas acho que é um desafio que todo mundo que se muda para o exterior passa. E a gente consegue se adaptar. Juliana Endo. Vocês renovaram o visto sozinhos? Precisou de muita coisa? Juliana, nós renovamos sozinhos em partes. A gente precisou de uma pessoa para traduzir os documentos. Tem algumas pessoas que já trazem os documentos traduzidos do Brasil, o que é bem mais fácil. Mas teve uma pessoa aqui que ajudou a gente a só fazer a tradução. Mas o resto das coisas, ir no consulado, preencher o formulário. A gente que fez. No vídeo que a gente fez falando sobre a renovação do visto, eu vou deixar o link na descrição aqui. O Leandro fez uma pesquisa também no YouTube. No YouTube tem vários vídeos ensinando e falando sobre essa lista dos documentos. Essa lista, ela muda um pouquinho dos documentos de acordo com a província ou do seu grau de descendência. Mas nós renovamos sozinhos e não foi difícil. E detalhe, você economiza muito dinheiro. Porque as empreiteiras cobram aí na média de 20, 30 mil ienes por pessoa para fazer para você esse serviço. Então, nós pagamos 4 mil cada um que foi só o custo do selinho mesmo que eles cobram. Mila Chiquete. Vocês já foram com emprego? Tenho curiosidade para saber disso. Eu vou responder bem resumidamente essa pergunta porque eu já falei bastante sobre isso no canal. Mas sim, nós já viemos com emprego. Nós viemos para o Japão através de uma agência de empregos. E aqui eles têm contato com as empreiteiras que... As empreiteiras que colocam as pessoas na fábrica para trabalhar. Então, nós teoricamente viemos com emprego. No comecinho do nosso canal tem vários vídeos da gente falando sobre isso. Então, vale a pena você dar uma procurada nos primeiros vídeos do canal. E assistir lá que você vai ficar por dentro de tudo. O Nando Poeque, mas outras várias pessoas me fizeram a mesma pergunta. Então, eu vou responder o de todo mundo junto. Que é... Vocês pretendem ficar quanto tempo no Japão? E algumas pessoas já sabem da resposta e perguntaram... Vocês pretendem estender a estadia no Japão? A nossa intenção, quando a gente veio, foi de ficar dois anos. E por enquanto, o nosso objetivo continua sendo o mesmo. Ou seja, já estamos na metade da nossa jornada. O tempo passou muito rápido. E aí, a Raquel perguntou assim... Se fosse preciso, vocês ficariam mais tempo no Japão? A Raquel é minha amiga do coração. Tá morando no Canadá. Eu tenho muita saudade dela. E eu vou responder aqui junto, então. Aproveitando o gancho, a pergunta dela. Olha, hoje é minha vontade? Ah, se precisar ficar uns meses a mais... Eu ficaria uns meses a mais? Ou se for por uma situação, assim, de extrema necessidade... Sei lá, nossa, não. No Brasil, a gente vai chegar lá sem nada. Não vai ter nada, nada, nada. E vamos ter que ficar no Japão. Aí a gente fica. Mas a nossa intenção é voltar em dois anos. Essa pergunta aqui, eu tava doida pra responder. A Pathy Hideo perguntou... Como vocês se conheceram? Eu e o Leão. Eu vou tentar resumir. O Leão tá aqui atrás de mim, olhando. Mas foi assim. Faz muito tempo. Eu tinha 19 anos e o Leão tinha... Ia fazer 25, né, Lê? Eu conheci ele na semana do aniversário dele, que ele tava fazendo 25. O Leão, ele tem um grande amigo que trabalhava com a minha irmã. E aí esse amigo falou assim... Um belo dia. Pra minha irmã, né? Nossa, sua irmã podia namorar o Leão, né? Meu amigo. Aí eu acho que ele falou a mesma coisa pro Leão. E falou a mesma coisa pra minha irmã. E minha irmã chegou em mim e falou... Ah, inclusive esse nosso amigo é o Thiago Gon, que é nosso cupido. O Gon, ele é um grande amigo do Leão. Eles tiveram uma banda por muitos anos. Uma banda muito boa, por sinal. Eu já tinha visto, assim... Antes de eu conhecer o Leão, de fato, eu já tinha visto eles tocando. Então a gente era mais ou menos do mesmo rolê ali. Mas eu nunca tinha reparado nele. Acho que ele nunca tinha reparado em mim também. E aí quando esse amigo falou, né? Dessa situação. E minha irmã veio... Olha, nossa. O Gon falou assim... Que você combina com o Leão. Aí eu fiquei com isso na cabeça. E um belo dia... Eu trabalhava na loja da minha mãe. Que é uma loja de fazer moldura pra quadros. Um belo dia o Leão apareceu lá pra poder fazer uma moldura pra um quadro. Assim... Por acaso, sabe? Um poucos dias depois desse amigo ter falado. E aí lá a gente começou a conversar e tal. E assim foi. E tamo junto até hoje. O Gon e a Renatinha, a esposa dele. Foram nossos padrinhos de casamento. A gente continua a nossa amizade até hoje. E tamo aí junto, né, Leão? Já vai fazer 12 anos esse ano. E foi assim que a gente se conheceu. Resumindo muito. O Tavo Gus perguntou... Vocês têm planos de continuar o canal quando retornarem ao Brasil? Ainda não sabemos muito bem sobre isso. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Depende de como vai ser o decorrer desse último ano aqui no Japão. Porque assim, nós começamos esse canal, na verdade, pra poder registrar a nossa jornada no Japão. Eu e o Leão, a gente não tem e nunca tivemos a intenção de ser pessoas, tipo, bombadas na internet. Famosas ou sei lá. Então, eu não sei se quando a gente voltar pro Brasil, na nossa rotina de lá, se a gente vai continuar o canal. Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser esse último ano. E pra finalizar as perguntas, eu vou responder a do Jorge Motoki. Resume a sua vida em um ano de Japão. Resumir bem resumidamente? Eu diria algumas palavras, então. Saudade. Cansaço físico. Encantamento. Porque eu fiquei muito encantada com o país. Acho que eu diria também amadurecimento. E gratidão. Porque apesar de todo esse cansaço, de tudo que eu já falei aqui pra vocês, né? Do lado ruim. Aqui no Japão tem muita coisa boa pra você conhecer. Muita comida gostosa pra comer. É uma cultura, assim, que... Gente, é incrível. Então, tá sendo uma experiência que eu nunca vou esquecer. E eu vou ser eternamente grata por tudo que eu já vivi. E eu estou vivendo aqui. E eu sei que ainda vou viver. Então, acho que a palavra que mais define nesse um ano de Japão é gratidão mesmo. Pode parecer um pouco clichê, mas é isso. Não deixe de acompanhar o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E se você chegou aqui agora e ainda não for inscrito, se inscreve. Porque não custa nada e ajuda muito o nosso canal a chegar a outras pessoas. As perguntas de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana e tchau!